Chega mais! Hoje é terça-feira e você já sabe, o BG recebe o nosso querido, uma salva de palmas pra ele, Paulo Gomes! Obrigado, Jássio! Que bela recepção, hein? Boa tarde, Jássio. Não esperava. Não esperava, não. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que maravilha. Bom, hoje é o dia do nosso quadro do consumidor, né? Então tá aqui o Paulo Gomes. A gente vai acompanhar uma reportagem e na sequência a gente conversa. Pode ser? Vamos ver, então. Traz pra gente na tela. Paulo Gomes, esse é o carro da Heloise. Ela comprou o veículo no início do ano pra poder trabalhar como motorista de aplicativo, motorista particular e também fazer entregas com ele. Carro novinho, só que na semana passada, Paulo Gomes, ele apresentou um problema mecânico. E tudo isso por conta de uma confusão que fizeram na hora da Heloise abastecer o veículo, coisa que ela faz dia sim, dia não. Ela me contou que pediu pra abastecer o veículo com álcool, como ela geralmente faz. Só que na hora de abastecerem, o que é que eles colocaram no seu carro, Heloise? Diesel. Completaram o tanque de diesel. Aí você tava voltando pra casa e o carro deu pane? Isso, veio falhando no caminho, andou bem pouco. Veio falhando, daí quando eu cheguei no rotatório eu tive que parar. Quando eu parei, o carro morreu e não ligou mais. Daí a gente guinchou até aqui em casa. Qual foi o valor que deu do guincho? Foi cem reais. Daí eu cheguei lá na segunda-feira, o Gênero Dias tava lá. Daí eu expliquei pra ele o que aconteceu. Daí ele falou, não, eu vou lá na sua casa e a gente já vê o que aconteceu. Daí ele chegou aqui uma meia hora depois, abriu ali, daí ele falou, colocaram diesel no seu carro, moça. Daí ele tirou todo o combustível com a mangueira, depois ele tirou com espuma. Daí ele colocou cinco litros de gasolina. Aí a Heloise decidiu ir até a concessionária, onde ela comprou o veículo. E o que é que eles disseram pra você, Heloise? Eles falaram que pra tirar um diagnóstico eu tinha que deixar o carro lá. E esse diagnóstico era 150 reais. E eu não tenho esse valor, né? Ele falou que eu podia andar normal, o gerente do posto que veio aqui. E o rapaz da concessionária falou, não, direito nenhum. Você tem que parar esse carro e fazer tudo que tem que ser feito, senão vai vir um problema maior, né, futuramente. E aí, Paulo Gomes, a Heloise decidiu entrar em contato com a gente, já que ela não estava conseguindo resolver sozinha, indo atrás dos direitos dela. Ela nos chamou pra ajudar nessa questão. E agora a gente vai até o posto pra tentar conversar com ele e ver como é que resolve essa situação. Paulo Gomes, então nós chegamos até aqui ao posto e as funcionárias informaram que a responsável ou o responsável não estava. Quem atendeu a Heloise foi o Rafael. E agora nós vamos tentar contato com ele por telefone pra ver se ele atende a Heloise e nos dá um retorno sobre essa situação. Eu vim até aqui ao posto pra gente tentar resolver, só que hoje você não está, né? É sobre o diesel que colocaram no meu carro? Eu quero saber como que a gente vai resolver isso, que eu não posso ficar sem o dinheiro dos dois dias que eu perdi. Você passou por um outro tom de conversa, falando que ia procurar a justiça, ver advogado, e eles entenderam que então você poderia fazer isso, simplesmente assim. Sim, porque vocês se negaram a pagar. Você ouviu o que o Rafael nos disse, que você já tinha dito, inclusive ele num tom mais elevado, que procuraria seus direitos na justiça. Você pretende fazer isso mesmo ou ainda vai tentar alguma negociação diretamente com a direção aqui do posto? Como as moças ali dentro disseram pra eu falar com a Josiane, que é a gerente geral do posto, eu vou tentar falar com ela. Caso não tenha nenhuma solução, eu vou procurar meus direitos na justiça. E assim que você tivesse retorno da Josiane, responsável aqui do posto de combustíveis, nos avise, veja o prazo que ela vai te passar e nos passe, porque aí a gente vai voltar nesse assunto pra ver como é que ficou, como é que terminou essa história da Heloísa. Muito obrigado, Heloísa. Obrigado, eu. Paulo Gomes, é com você. Complicado, né, abastecer com diesel em vez de gasolina. Agora a informação que chegou pra gente, agora há pouco, viu, Paulo, é de que o posto resolveu fazer um acordo com ela lá e entraram, então, em acordo e tá tudo resolvido a situação. Já, segundo o lado, o pessoal que nos acompanha, é o mínimo que o posto poderia fazer. Você observe que o carro é um carro pequeno. Então, dificilmente você tem um carro desse tamanho que o combustível seja o diesel. Mais ainda, você imagine que houvesse uma caminhonete, que fosse uma caminhonete, que pode ser a diesel, a gasolina, até mesmo a álcool. Aí poderia até haver uma confusão, ou no sentido até de que o consumidor tivesse estacionado o veículo numa bomba a diesel. A responsabilidade pela colocação do combustível é sempre do frentista, é sempre daquele que trabalha no posto de combustível. Ele deve sempre perguntar, Jássio, já teve decisão judicial, inclusive no Rio Grande do Sul, onde uma consumidora estacionou o veículo numa bomba a diesel, mas o carro era flex, gasolina e álcool, e o Tribunal de Justiça condenou o posto a indenizar a consumidora. E qual é a indenização? Todos os gastos que ela teve no reparo do veículo. Você sabe que os carros mais novos, você não consegue tirar o combustível. Então precisa levar para o mecânico, para que ele esgote completamente, para que não ocorra danos às bombas de combustível, ao bico, à injeção eletrônica. No mínimo, o que se esperava é que esse posto realmente ressarcisse a consumidora e até que não precisasse da RIC TV Record entrar num caso de bom senso e de direito absoluto da consumidora. O que o posto vai alegar? Não tem nem defesa o posto. Se você pede para botar 100, eles botam 110 de gasolina. Esse 10 a mais que passou no preço. Primeiro lugar, bom senso. Eu sempre digo o seguinte, primeiro lugar, bom senso. Se você tiver o 110, pague o 110, porque não é justo você ficar com uma gasolina a mais. Agora, vamos supor que o consumidor só tenha 100 reais e eles venham a cobrar 110. O consumidor aí não pode ser impedido, não pode segurar bens do consumidor, não pode fazer nada porque o erro foi do posto. 30 segundos para você, meu amigo, porque estão me apurando aqui, mas eu não posso deixar de responder a Franciele de Bocaiúva do Sul que ela pergunta o seguinte, preço de mercado, tem um na gôndola, vou passar no caixa, tem outro. Fácil demais, sempre vale o menor preço, sempre vale o menor preço. Se houver divergência entre gôndola, empresa, aqueles produtos eletrônicos, facinho demais, vale o preço menor. Tá bom. Paulo Gomes, obrigado. Logo mais, Bom Cidade Alerta a partir das 6 da tarde aqui na RIC Record TV. Obrigado, gente, até as 18. Até mais, até lá.